A Companhia Águas de Joinville está investindo R$ 13 milhões na implantação da rede de esgoto no bairro Boa Vista, beneficiando milhares de famílias. Para que a obra possa ser realizada, a Rua Albano Schmidt será interditada em alguns pontos, entre as ruas Emílio Petri e das Violetas. As interdições acontecem de fevereiro a maio. Durante esse período, busque rotas alternativas para chegar ao Boa Vista. Companhia Águas de Joinville, Prefeitura de Joinville. Companhia Águas.